E assim começa mais uma semana maravilhosa de trabalho no canteiro Bom dia, chefe Bom dia, Phil Cara, que pena Você já sonhou Todo dia é a mesma coisa Ânimo, pessoal Mais rápido E o Turbo vai fazer essa ultrapassagem E recebeu uma fechada Com algo maior Pare com esta manhã de velocidade e comece a viver a sua vida Isso lá é vida Quanto mais você aceitar a realidade chata e mísera da sua existência Essa não Mais feliz você vai ser Eu queria ser rápido Essa não O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Você é uma aberração da natureza Vamos consertar você Não tem nada errado comigo, chefe Nada errado com você Os criadores de Madagascar Está meio longe de casa, caracol de jardim Ah, essa já está no par Prontos? Meu nome é Turbo Ah, eu também queria poder mudar de nome Em Kung Fu Panda Eu sou o chicote E essa aqui É a minha turma Sou rápido Como uma sombra Tá, mas sombras nem sempre são rápidas Sombra branca Ainda vejo você Velocidade e nossa habilidade Vamos fazer grandes coisas, caracol de jardim A grande corrida Temos um adversário, baby Baby, a maior corrida da China Aquilo ali é um caracol? Que tipo de recepção é? Acelere Todos esses caracols, eles acreditam em mim Eu estou fazendo isso por eles Um caracol não pode competir numa corrida de carros Você é a maior injeção de ânimo Em busca de seu sonho O seu carro? Não Então pare de andar feito um carro Uau, você disse isso? E se você acordar amanhã e tiver perdido seus poderes? Então é melhor eu aproveitar o máximo de hoje Uau Uau Pé na derba, Turbo Turbo Ele está tão rápido que parece que o mundo está todo em câmera lenta, parceiro Tchau 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 Tchau